O responsável pela elaboração da lista de políticos para receber propina na época pelo Partido Progressista, Galvão Otton Zenoides de Moraes Filho, afirmou em depoimento à Polícia Federal que Valdi Raup teve sim o nome incluído nas doações do doleiro Alberto Iosef, pivô do esquema de corrupção na estatal brasileira Petrobras. Segundo o inquérito, a empresa Queiroz Galvão realizou duas doações ao PMDB de Rondônia, na época em que Raup presidiu o diretório. O primeiro repasse foi de 300 mil reais, ocorrido no dia 27 de agosto de 2010, e o outro de 200 mil, cinco dias depois. E também cinco dias após as eleições, o diretório estadual injetou na campanha de Valdi Raup cerca de 520 mil reais. No depoimento aos policiais federais, Otton disse que recebeu o pedido com certo temor, sendo que o doleiro lhe foi apresentado no ano anterior por José Janene, do PP do Paraná, e que somente atendia candidatos da sigla. Ele afirma que o nome de Raup durante a transação não foi citado. Ainda assim, no depoimento, Zenoide esclareceu que levou o pedido para saber de Iosef o interesse na doação ao PMDB de Rondônia pelo PP, e rapidamente teria sido liberado pelo presidente do grupo, Idelfonso Colares. Após isso, o nome de Raup começou a ser reluzente nas finas folhas das investigações do Supremo Tribunal Federal, depois que o próprio Iosef e o ex-diretor Paulo Roberto Costa afirmaram ter realizado repasse de recursos oriundos de desvios em contratos da estatal. Numa das agendas encontradas na casa de Paulo Costa, consta as iniciais VR 0,5, que o delator declara tratar dos 520 mil para o senador rondoniense. A Polícia Federal também encontrou um e-mail em que Zenoide cobra Iosef o recibo da doação ao PMDB de Rondônia. Procurado pelo jornal A Folha, o senador Valdir Raup preferiu se pronunciar apenas em nota. Abre aspas. Em depoimento à Polícia Federal no dia 6 de maio deste ano, o senador Valdir Raup alegou desconhecer o esquema de corrupção na Petrobras. De acordo com o parlamentar, as visitas que fez à estatal neste tempo tinham apenas a intenção de tratar da ligação do gasoduto Urucum-Porto Velho. Apoimento à Polícia Federal no dia 6 de maio de corrupção na Petrobras.